A nossa equipe do Rodas está aqui no bairro da Guanabara, em Ananideua, e foi denunciado pra gente e pra polícia também que existe um intenso tráfico de drogas naquela praça ali na Rua do Fio, no bairro da Guanabara. A gente descobriu que é por trás desse muro que tudo acontece. Olha só, tem policiais ali que estão revistando a área e foi passado pra gente que tem traficantes que ficam atrás desse muro. Aqui o Cabo Douglas. Cabo Douglas, como é que funciona essa boca de fumo aqui? Foi uma informação aí do informante que deu com o Iago, ele vem só distribuir a droga aqui. Tanto é que você vê aqui que é estratégico aqui, a mata aqui. Lá atrás tem o colégio, tem uma praça lá onde geralmente eles vêm comprar aqui e vão fumar lá, vão cheirar o bagulho deles lá. Aí a segunda informação é que ele sai cerca de meio dia e meio, uma hora que ele sai, que é justamente quem vem deixar a droga aqui pra distribuir pro pessoal aqui, o Iago. Esses buracos são feitos tanto pra eles visualizarem se vem viatura, se vem alguém suspeito pra eles, né? Se vem algum cliente. E tanto também pra eles venderem a droga por aqui e eles entregam a droga por esses buracos. Eles dizem, ó, toma, tá aqui a droga, vai-te embora. Então, os policiais estão esperando agora, olha só como é o chão daqui dessa mata, cheio de sacos, cheio de vasilhas, coisas que eles usam também pra disfarçar, né, pra esconder a droga. É um lugar só tono aqui, estratégico pra eles aqui. Então a polícia, nesse momento, tá esperando só a ligação de um informante que vai dizer. Ele vai dizer o quê, Douglas? Vai dizer a hora que ele sai justamente da casa dele lá. Pra gente dar droga pra cá. E justamente que a gente vai ver se consegue dar o bote nele. A gente tá acompanhando os policiais nessa campana. E a qualquer momento o Iago vai sair com a droga. O informante vai informar pra polícia que o Iago está saindo. E a polícia vai dar o bote e a gente vai tá lá pra registrar tudinho. Eu acho que esse é o Iago. Os policiais acabaram de trombar com ele aqui. É nessa rua que ele vem pegar a droga, é? Com certeza, pra vocês verem aí, o acesso é difícil aí. Então nós tivemos que fazer um planejamento e contar com a ajuda da população aí. Eles informaram o momento certo que ele ia sair justamente pra aquele local lá. Passamos mais de meia hora escorando aqui com vocês. Não deu pra conferir no relógio, mas foi quase uma hora de escora aí. Esperando a ligação precisa aí. E foi encontrado aqui dentro das partes deles aqui, ó. Dentro da cueca dele. Dentro da cueca dele, essa quantidade de entorpecente. Ou seja, hoje a boca tá fechada lá. Esse aqui, pelo cheiro forte aqui, o odor que tá batendo e tá no mole, deve ser pasta abaixo de cocaína. Pasta abaixo de cocaína. Quanto tempo tá nessa vida, Iago? Tenho nada a falar, não sei, não é meu não, senhor. Não é teu? Pegou pra vender. Não, não vendo nada, não, não vendo nada, não. E a barra, a barra não vendo nada, não. Pra morar aqui. Agora o senhor me pegaria saindo pra comprar comida. Olha lá, ele tá dizendo que tá saindo pra comprar comida. Falou aqui pros policiais que estavam saindo pra comprar comida. Mas aí uma ação rápida da polícia conseguiu pegar enquanto ele vinha de lá, Heldo. É, porque se vocês forem ver o acesso aqui, essas ruas aqui, vários biquíni aí, até pra viatura entrar o espaço é bem pequeno. E se populares aqui não ajudasse a polícia militar, dificilmente a gente ia pegar esse elemento enfragante. Porque se chegasse naquela mata lá que vocês foram fazer a filmagem lá, foi um trabalho demorado, mas conseguiu meter a mão nesse elemento aí. Porque se ele chega naquela mata, tava muito difícil a gente pegar ele, porque aquela mata lá é densa e fica vários olheiros lá. E aí o Iago, no celular dele foi encontrada essa mensagem. Aí a mensagem diz assim, acorda preguiçoso e vem buscar isso que fede muito forte. O que que é isso? São as 37 petecas de pasta de cocaína que foram encontradas com ele durante a abordagem dos policiais do 6º Batalhão. Ele está sendo apresentado aqui na seccional da Guanabara, o Iago está sendo apresentado aqui para o delegado Vangon. Delegado, a situação dele não é somente o tráfico de drogas, né? Ele também está participando de assaltos, é isso? No momento ele vai ser autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficará à disposição do juiz competente. Entretanto, após este procedimento, faremos a averiguação da vida pregressa dele, verificar se existe outro crime, como roubo ou qualquer outro delito que ele é tido como autor. E assim, encontrando, tomaremos as propriedades legais e caminhando também para o juiz, pedindo a prisão preventiva por esses outros delitos. E ele ficando preso em flagrante pela droga e também pelos outros crimes e casos que a gente vem encontrar. Então, vamos lá.